Quando a gente viesse aqui falar em nome de vocês, eu quero dizer que vocês podem ter certeza. Não estou aqui vestido com uma roupa de vaidade, e sim com uma roupa de responsabilidade. E eu queria poder falar por alguns momentos em nome de vocês, pra mim é uma honra muito grande. Porque eu sei da luta de cada um de vocês, eu sei do sentimento de vocês, eu sei o corpo de vocês, só em frente. Com todos nós, que convivemos na ala da lagoa. Deputado Marcos Figueiredo, Silva, Márcia Giovanni, Miguel Giovanni, posso, então, chamá-lo assim, meu companheiro junto, Jornal Parque, Morgana e Alexandre, Rob, Garnal, é muito importante esse contexto. Quando nós estamos aqui, e ouvimos, aquele cidadão que diz que tem 62 anos, e um tempo de 69, e estou com vontade, com disposição, e vai você para o lugar. Enquanto esses pescadores, confiados no centro, deram o direito de nós sentarmos em qualquer lugar, ou passarmos, e vou tentar falar em nome deles, vocês, como autoridade, o AD, o deputado, os prefeitos, os vereadores, infelizmente, não tem muitos secretários, e perto, não tem nenhum vereador, de carro frio, de arraial, de barba, de arruando, de solteiro, parece que nós não somos seres humanos. Eles pensam que pescadores da gente não têm sangue, não têm disposição para isso. Nós não protegemos de migalha nem de favore, nós queremos que somos nossos direitos, de poder ir e vir e atentar a nossa lagoa menor, a lagoa índice aqui no mundo, e levantar a nossa banheira e pegar a nossa rede, nosso material de pesco e ganhar a nossa vida com dignidade. É isso que nós precisamos, as suas palavras podem levar para o chão. Eu sei que não sou o senhor irmão. O sentimento é muito maior quando vê o homem, com a sua capacidade, com a sua inteligência, e vê lembrar o seu passado histórico, o seu passado histórico, que ele fez. Está aí sentado, representando a UICOM, com o ensino tão famoso, que eu só perguntei. Mas não nega a sua união de pesco e pesca toda. A senhora irmã, a todos nós que estamos aqui, saindo com o senhor, o que eles trataram, que nós teremos a nossa casa. E gostaria de pedir desculpa a vocês e mudar um pouco a trajetória da nossa parte. Veja bem, a Proláquia, aqui representada pelo senhor Calcão, a sua capacidade de administração, a sua visão, o seu amor pela empresa, que ele previne. Mas temos alguns momentos que gostaríamos de relembrar ao senhor. Aqui o fato, a revista Hélio, de 2006, de 2014, várias competições náuticas reuniram centenas de atletas na região do Lago, precisamente aqui em Palacão. Se diz que a concessionária investe 38 milhões de saneamento na região do Lago, principalmente na Lagoa. Aqui tem uma foto também do presidente da colônia de Araduama, Araduijani, do Cícero Daivara, do Arouco e do Alexandre recebendo computadores. Ótimo. Os computadores são interessantes. Os computadores fazem muito valor dentro de uma colônia, dentro de uma associação. Só se o pescador não tiver direito de adentrar na rua e pescar para ter o seu sustento e a condição financeira de pagar e saudar com o João Flamengo e com a associação e com a colônia, aquele computador não vai poder cuidar. A sua intenção é das melhores, mas a nossa necessidade está vindo para nós, e o senhor é bom para a colônia, para a nossa situação. Eu marquei aqui várias coisas, mas eu não vou me ater mais. Eu quero falar para o senhor, olhando o tempo dos seus olhos, e me respeitando, eu estou falando com o presidente da colônia, mas respeito o cidadão. O senhor tem feito inúmeras coisas. O senhor diz aqui que o senhor investiu, já fez 77% da obrigação contratual do senhor tem. O ano que deveria estar chegando aos 70%. Acontece que o senhor paga 100% do saneamento dos bolos, o senhor não se conhece. O senhor disse que investiu 77%, o paga 100% daquilo que o senhor não se conhece. a nossa vida, nós temos vários companheiros, infelizmente, por algumas razões, eles não fizeram o dinheiro. O corpo foi marcado, com feridas, com o que era, e se viram todas as espécies que estão acontecendo dentro da loucura. O senhor lembra quando o nosso companheiro Alfeu, infelizmente, teve um momento de falecimento na família dele, não foi estar aqui. Tem um peixe que lhe mostrou todos lá nas universidades do Rio de Janeiro. Há 30 dias, 40 dias atrás, o pessoal era na rua da Rio. Eles pegaram pelo Bélos e da Índia para aquela mesma espécie, levando o médico, o médico meteu o risco do Rio, e quando o médico chegou a Cricartus, era na fedentina que ninguém se comportava. É com isso que nós estamos vivendo, o risco é todo mundo vivendo, correndo o risco, a gente não meteu o risco do Rio de Janeiro, o corpo dele tirar uma parte do corpo, e nem a família desse direito está perto dele. Presidente, nós sabemos que o senhor tem uma capacidade de rendimento, que o senhor tem um monte de pessoas importantes na testa, que estão consolados, porque vê da sua importância para as entidades. Só que as entidades nos representam. Mas essa quantidade, o senhor está convocando nas entidades, não é fator do mundo. É a sua obrigação, porque o senhor está fazendo a sua parte, contra as representantes da Poláquia, e limpar, e limpar, e deixar a nossa lavanda no estado, em que ela é. O senhor tem até 2041. E é impossível que o senhor pensa, que nós vamos levar até 2041? Esperamos pela sua decisão. o senhor está de 18 anos na frente da Poláquia. E a Lagoa, cada vez, pelo menos, no que está referenciado, nem eu sei. O Alexandre falou de uma estadística pesqueira, aquilo é igual, pelo belo, aquilo é igual. Agora, imagina, quantos barcos de pesca, com rede de 2 mil metros, 3 mil metros, se você pega os macacos, até lá em Saquarema, até lá em Anarvão, é o maior barco de extensão aberta da Lagoa. Cabe muitos e muitos barcos, e muitos tipos de pesqueira, que junta essa estadística fabulosa. Nós teremos uma estadística, também lá na plena esquerda, é lá, olha a desgraça, está formada na Viva de Extensão. A empresa, o mesmo trabalho da Lagoa, tem uns tipos, micro-robóis, que faz o serviço, de qualidade de limpeza, lá em partes menores da Lagoa. Alguém sabe que o senhor não pode, com o coração bondoso, o senhor tem o leão de nós, sobre o mesmo, trazer o serviço de um colonizador, para aqui para a nossa região, para experimentar. Não é nada, não é nada impossível, o senhor fazia isso. Imagina o senhor mexerador. O senhor já imaginou um dia, o senhor chegar e sair, de forma de meus companheiros, que foram longe para a Lagoa, cinco companheiros, cada partido daquilo, quatro representantes, mais um bom mulher, que tiveram por uma parte, e mataram, de 400 de jantos, de 400. Imagina o senhor, se o senhor um dia, tivesse levado, eu que vai permitir isso, o senhor, e o presidente está aqui, mas não teremos isso, o senhor não teremos, nós não teremos, o senhor não teremos, o senhor. E chegaram a impedir, 400, a plantar duas áreas, e dividir para a sugestão. E eles, bom vontade, essa vida, e de uma certa, de uma certa, de uma certa, é a colar, é a colar, quem nos obriga, a gente está passando, dessa felicidade, essa vergonha, essa humilhação, estamos humilhando, nós também, 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 que se punta com as humilhações. Nós, estamos aqui felizes, por ouvir o depoimento, da, 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 o depoimento, o silo, muito obrigado, pela ajuda, que você tem representado, lá, na nossa comunidade, você tem sido, me pergunto, a Márcia, o depoimento, e a Márcia, o depoimento, junto nessa condição, que ele tem sido, o nosso portavó, o portavó da terra, é só no seu pronunciamento, que você, nos ajuda, são nações, atitudes, que ficam, supradas, paletas, que as pessoas não veem, eu sei que você, não sei, muito desejo por isso, mas quem não é visto, não é lembrado, você está fazendo a sua parte, a prática, eu e os fechadores, me acadecem, mas é muito pouco, aí, que o seu pai, fazer isso, no parte da rede, da gente, cobrando, chegar a grande atitude, das comunidades, quer ser, o estado do ar, municipais, o representante da empresa, pode e deve, fazer a manutenção, da sala da rede, e, barco, segredo, eu queria, como parênteses, ele também, também, irmão, o que você sabe é você, onde você encontrou, emanduá, emanduá, foi o professor, desse trabalho, de amanduá, lá, nós começamos, com a condição, de saneamento, de expulsa, autorável, muito mais, quando a gente, vem aqui, de uma certa maneira, em condição, de falar alguma coisa, em nome da tese, do pescador, foi o que emanduá, ele é um curso de liderança, há 20 anos atrás, nos colocou junto, com a autoridade, lá, para que nós pudéssemos, aprender alguma coisa, e vai estar aqui falando, muito obrigado, você, você tem a sua marca, por exemplo, do nosso ensino, você faz parte, da nossa história, e a verdade, continuando, conosco, também, junto com o deputado, com todos os seus companheiros, não, que teremos, nada de pessoa, contra a pessoa, que já estão na riva, e da polava, mas, são deles, que nós temos que cobrar, e continuaremos, em um ano, representantes da peste, dos pescadores, enquanto vocês, nos deram, do olho, e falarem o nome de vocês, não nos ocorraremos, em momento algum, o desejo de vocês, a ansiedade de vocês, são as mesmas minhas, sei, que se fosse um de vocês, que estivesse aí, que eu aqui, estaria torcendo, da mesma maneira, que eu torceria para vocês, então, eu quero que vocês, fiquem, ciente, e com convicção, que eu sou humilde, compadre de vocês, eu sou humilde, pescador, não me envergonho, nem me tristeço, me honra em falar, sou filho de pescador, sou nascido da pesca, se Deus permitir, na pesca, eu morrerei, eu quero que vocês, saibam, uma coisa, enquanto Deus permitir, e que vocês, me permitirem, de estar falando, em nome de vocês, levantar essa bandeira, com vontade, com disposição, para o lugar aqui, porque vocês, merecem, esses aplausos, que saíram aqui, para todos nós, merecem para vocês, e eu pediria a mesa, a todos que deram sua palavra, para o pessoal, que vocês, para o negócio, que vocês, eu gosto, para o projeto, eu quero que você, eu quero que você, eu quero que você, eu quero que não, eu quero que você, enquanto vocês, permitirem, que eu fale, em nome de vocês, não parei, eu quero que essa bandeira, e quero agradecer, também, ao projeto de observação, ao Né BAC, ao pescado, ao território do petróleo, que tem nos dado, algumas condições, de conexão, um pouco mais, da nossa vida, o Né BAC, inclusive, que tem nos levado, a conhecer as estações, de tratamento, do seu carro, do Noma Saia, nós conhecemos as estações, de tratamento, do Luz, conhecendo, do Jardim Esperança, para onde deverá, os dejetos, que estão sendo jogados, na Cabeira, conhecemos a de Luz, conhecemos o São Pedro, conhecemos a de Vá, porque o Né, é um desligado, e o seu carro, não vamos, para terminar, com a permissão, dos dois companheiros, e as 14, mais aonde, até quando, o senhor falou, que esse ano, não jogaria mais, o dejeto da Lagoa da Prada Esqueda, até quando, porque o senhor falou, que nesse semestre, não jogaria mais, o dejeto da Lagoa da Prada Esqueda, continua sendo jogado, mas o problema semestre, ainda não acabou, até quando, suportaremos, aquela quantidade, de dejeto da Natura, sendo jogado, na nossa Lagoa, e a nossa vida, sendo cada vez, mais sacrificada, os nossos companheiros, correndo, de fome, sendo humilhado, ninguém, em condições, de dar um emprego, mas mesmo assim, essa festa sacrificada, temos certeza, dos lutas e autoridades, que me corrigem, os pescadores, ainda é, o segundo, maior empregador, de campo frio, que ameaça um carro, de São Pedro, de Guargo, de Aranópolis, essa festa, não pode ser feita, o senhor, que é uma responsabilidade, muito grande, do Guargo, de Aranópolis, como estou falando, o senhor, um milhado, de São Pedro, vocês têm uma responsabilidade, de manter, as nossas vidas, e o senhor, com 600 anos, o senhor, 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 uma filha, dois negros, e mais as duas pessoas, que dependem, da nossa vida, da nossa carga, da nossa atenção, e essa, de todos os negros, o senhor, imagina, qual é a função que eu estou falando, então, eu gostaria de, lá no sul, ou na sua própria, como o parágrafo, ou no contrário, como o vírus, que vieram, se o senhor, tivesse dado, uma mesa, para tentar, nos últimos, vamos recorrar, porque o senhor, tem uma obrigação, muito grande, um dever, com todos os pescadores, que é mora na roda, na roda, que Deus abençoe, e dê a força, a deslização da sua série, para que vocês possam cumprir, com as obrigações, que é a função de gestão.